A estrada que vai de Barreirinhas até o município de Rosário, ela é federal. Até hoje nós estamos esperando do governo Bolsonaro para fazer a recuperação dessa estrada. Ele não fez. E nós, para fortalecer o turismo e atender toda aquela região, nós, o governo do estado, fez a recuperação de uma estrada federal, que não é nem a nossa obrigação. Com relação a essa estrada, que é a MA00B, que vai de Balsas até Alto Parnaíba, nós estamos fazendo, porque eles federalizaram e não fizeram. Então, novamente, nós estamos fazendo uma licitação onde ocorre dois escoamentos de produção de soja e milho. Portanto, o governo do estado está fazendo, além de estrada estadual, está fazendo também algumas estradas federais.